Olá a todos! Como estão? Nesse vídeo eu vou tentar mostrar um pouco de como eu consegui instalar o fonte de foto aqui no Linux Ele está aberto Vou abrir um documento aqui que eu estava testando Esse aqui é um mockup Vou vir aqui na label Vou colocar alguma coisa aqui O primeiro ponto é exatamente esse Como a gente não está rodando um programa que é nativo para o Linux Até o presente momento encontrei diversos bugs No começo não mostrava alguns botões Agora quando você faz uma ação desenhando Logo assim ele acaba fechando Mas se mesmo assim você quer instalar Então talvez esse vídeo vai te ajudar A primeira coisa Aí depois da distribuição A gente precisa Habilitar o suporte à loja do Flatpak Então vem aqui em Flatpak.org Vem em Get Setup Escolhe a base da sua distribuição Na minha casa eu acho Ubuntu Então é base Ubuntu Faz a configuração de suporte para a loja Para habilitar Depois você vai vir aqui no FlatHub Procurar para esse programa o Bottles Copia aqui o código Vai lá no terminal E faz a instalação dele Depois que estiver instalado A gente vai abrir o Bottles E a gente vai vir aqui Nesse botãozinho de criar Selecionar Custom Vou instalar o Affinity Pub Mas o processo é basicamente o mesmo Para todos Vou manter essas configurações Padrão E aí eu vou adicionar Esse aqui em configuração Esse arquivo de De receita customizada Inclusive o fórum Onde eu achei ele Algumas discussões Vou deixar na descrição Então Antes de comentar qualquer coisa Veja a descrição Depois eu posso vir aqui em criar Aí ele vai criar essa garrafa Que é onde a gente vai poder É Fazer a instalação dela Então Se você ainda não sabe Não conhece o Superwine Sugiro que você pesquisa Não vou explicar o que é ele nesse vídeo Esse vídeo é apenas mostrando o processo Como o que eu fiz Então Depois você vai lá E acaba procurando Um disclaimer aqui também É que Caso você utilize Dual Boot com Windows E tenha compartilhado a sua barra home É Num HD Que tenha partição NTFS Passa a ser que você tenha problemas Na hora de rodar isso daqui Tem um vídeo A qual Eu passei por esse problema E tá na descrição também Que é basicamente o seguinte O NTFS Ele é montado como root E Pra o Wine conseguir criar os arquivos E as coisas que ele vai utilizar É Ele precisa Tá criando dentro do seu diretório de usuário Então como a sua home Tá dentro do NTFS Você vai ter problema nesse sentido Então você teria que executar Como administrador Na época lá No outro vídeo Você vai ver que eu tava utilizando Só o Wine Pra testar um joguinho Uma coisinha assim Então Não tem bolhufas de importância Mas Em todo caso aqui O que eu fiz Foi alterar o xdg Dos diretórios da pasta Eu ainda preciso criar um link simbólico lá E aí A única coisa que eu faço É o seguinte As pastas que mostram Do gerenciador Do gerenciador aqui De disco ao lado Elas vão Vão ser as pastas Lá já Do meu hd Que tá separado Onde tá meus backups Então Acaba sendo separado O que eu preciso agora É só ir lá No No Barra home E criar um link simbólico Pra poder jogar pra dentro Do meu HD de mercado Eu ainda não testei Apenas uma teoria Pode ser que dê certo Ou não Mas de qualquer forma Tenha em mente isso Aqui no caso Eu acabei fazendo Esse processo Que eu falei E eu achei mais prático Deixar separado Assim É Esse processo Vai demorar um pouco Tá Então esteja ciente disso Eu tentei fazer Esse mesmo processo Alguns meses atrás Em um notebook Bem mais simples Ele não tinha É GPU dedicado Ou coisa desse tipo Então era um i3 De segunda geração Por conta do DirectX Vulcan E 3D Essas coisas Acabou não rolando Eu não cheguei também A mexer em configurações E coisas do tipo Até porque Eu não costumo utilizar A switch a finish Para poder trabalhar Dentro do Linux Então Eu prefiro trabalhar Com Gimp E Xscape Os programas Que rodam no ativo E que vão rodar Então Eu acho que Acaba Sendo Mais prático De você Estar trabalhando Um arquivo E o programa Simplesmente não fechado Nada A outra forma Que eu já consegui rodar Dentro do Linux Foi utilizando O WinApps Tem vídeo Também O link está na descrição Mostrando o processo E também vai Tutorial Que é basicamente Você utilizar a virtualização Do Windows Para poder Utilizar os aplicativos Então os aplicativos São instalados Numa máquina virtual É uma máquina virtual Do Windows E quando você abre O aplicativo Ele chama apenas A janelinha do sistema É um recurso Bem interessante Até Lá você consegue rodar Assim Não fecha Nem nada Vai de boa Mas Acaba tendo O consumo De De memória RAM Um pouco Um pouco Um pouco alto Tá E vamos aguardar Eu acho que no geral Esses são São os principais pontos Acredito que Talvez Um dia Chegue A ser viável Utilizar Dessa forma Mas O programa Sempre vai rodar Melhor Quando for De forma nativa O pessoal O pessoal da Finite Não tem Nenhum interesse Em disponibilizar Para Linux Visto que Seriam Que Praticamente Ajustar O programa Não sei se até Reescrever Para poder estar funcionando Assim E aí É mais uma plataforma Para dar suporte E Boa parte dos usuários Deles São Do Mac Então Né Já não Já não sei E aí Aguardar a paciência Né Ó Foi só porque eu falei Que tava demorando Agora tá acabando Aí Bom Ele deu a mensagem Que foi criada a garrafa A gente fecha Vou entrar aqui na garrafa E aqui Iniciar executável Eu vou selecionar O meu instalador Eu tenho um instalador Aqui de 400 anos atrás Mas que ele vai servir Vai servir Seleciono ele Vou executar Iniciar E aí Logo em seguida Ele já vai Já vai abrir Ó Ó Essa janelinha No começo Já tinha problema com ela O botão de instalar Não mostrava Entendeu Aqui você pode dar Instalar Vou mostrar Eu vou mostrar uma configuraçãozinha Que tem que fazer também Pra poder É Listar todos os seus diretórios Quando você for procurar um arquivo pra abrir Tá Novamente eu venho aqui Reafirmar que Eu não dou nenhuma E Absolutamente É Nenhuma Duas vezes Garantia De que vá Funcionar ou não É apenas um teste Tá Então Sugiro que você teste Se você Conseguiu ter um resultado melhor Que funcionou Enfim Aí vai Aqui ele vai Ter terminado E vai adicionar aqui ó A gente pode clicar no Maisinho Tá Vou play aqui Pra poder rodar Ele vai abrir aqui Eu tenho licença Mas Não vou colocar aqui Ali já Passou do teste Tá falando que tem outra versão E foi Na parte de mockups Tá Vocês vão ter que vir aqui Editar Preferências Lá na frente de foto Enfim É Geral E vai ter essa opção aqui ó A opção é Importar Mocaps Smart Objects Alguma coisa assim Vocês marcam ali As janelas Estão mostrando Os botões estão mostrando Mas as vezes Você não vai conseguir É Deixar Completamente Ok né E aqui também ó Você não vai conseguir alterar Entre eles Porque Ele tá sendo instalado Em cada uma das garrafas Teoricamente Você conseguiria mudar De um programa pro outro Se você fizesse a instalação Dele Dentro da mesma Garrafa Do mesmo ambiente Eu não cheguei a instalar Dois programas Na mesma garrafa Mas o que eu fiz Foi uma atualização Então aquela mensagem Que eu mostrou Cliquei em baixar E redirecionou Para a página de downloads Eu fiz o download Vim aqui novamente Iniciar executável No afim de foto No caso né E fiz novamente Essa instalação E aí ele pegou E mostrou aqui Deu ok né Foi Algo que você vai ter que fazer Para poder deixar ele Na tua área de trabalho Aqui né Como o atalho Desktop Para você abrir Clique nos três botões Adicionar a entrada Na área de trabalho Caso ele não tiver Ele vai te registrar Para uma nova pasta Para uma nova página Na internet E vai ter um comando Flashpack Para você habilitar Que esses aplicativos Fiquem nas flores de trabalho Feito isso Você vai rodar o comando Terminal e pronto Feito isso A hora que você pesquisar Ele já vai mostrar Que você consegue E abrir ele A mesma coisa aqui Para a frente designer Eu não coloquei E aí todos os outros Aplicativos que você For fazer isso Do seu borrow Já vai funcionar Tem como você Adicionar aqui na biblioteca Para iniciar mais rápido Porque ele também Você pode utilizar para jogos Enfim E o outro detalhe Que eu ia mostrar Para vocês Para você poder Mostrar os diretórios É isso aqui Eu quero ver Eu não sei se ele vai Estar abrindo ali Outra coisa Mas enfim Olha a janela Que bugou Tá vendo São São vários Aí Aqui eu utilizo XFCR E aí Meu painel Eu gosto De colocar ele Aqui em cima E aí Ela já foi lá Para cima Tá vendo Então Dependendo Da sua interface gráfica Essas coisas aí Não vai Não vai rolar Quando você vir aqui Em arquivo Abrir Vai abrir Esse gestor Tipo um gestor De arquivos Do Wine Geralmente Eu deixo Montado Em MNT E aqui Ele não estava mostrando Os outros diretórios Que tem aqui Para você poder abrir os arquivos Como que eu consegui Habilitar para ele mostrar Vocês vão precisar baixar O Flat Seal Tá Então aqui na própria loja Do Flat Hub Você vem aqui Flat Seal O ícone dessa fita Até o presente momento Pode mudar o ícone Mesma coisa Instalar Copia Vai abrir ele E aí Você vai vir aqui Vai procurar O O aplicativo No caso é o Bottles E se habilita aqui Cadê 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 Todos os arquivos do sistema Só isso Fez isso Fecha o Affinity Abre de novo Ele já vai mostrar Tá Aí você fala Tá mas Tem uns problemas Não funciona Você nem usa ele Por que que você Quis rodar Primeiro que é quase que um desafio Conseguir fazer isso aqui Rodar Há anos aí Desde o CS6 Ou até mais atrás O Photoshop Consegue Rodar nesta bagaça E esse programa não vai E qual que seria a minha ideia É Eu tenho alguns mocaps que eles estão em TIFF Então uma ideia é essa seguinte É Vou abrir em TIFF Vou lá Salvo como Vou botar aqui na Uma pasta aqui né Vou pegar uma pasta simples aqui Vou botar aqui na biblioteca Salvei errado essa biblioteca Aqui exportar na verdade PSD Vou salvar ele Então eu salvo em PSD Já que ele não tá funcionando Mas ele vai conseguir salvar Aí eu venho aqui todo inocente Venho na biblioteca design Vai ter o meu arquivo aqui Aqui ó Tá em PSD Tô aqui na interwebs Fotopia Né Que é o Photoshop Online Elite e o mocaps Eu abro os mocaps PSD E não tá abrindo Tá bom vai Deixa eu ver se tá As coisas estão contribuindo Eu não preciso abrir mais aqui não Jogo meu PSD aqui Ele abriu E aí eu vou o que? Editar lá o meu objeto O meu SmartObject né Só que ele não abre como objeto inteligente Aparentemente Eu não tenho certeza Mas O SmartObject É meio que um Um Não seria um consenso da Adobe Um proprietário da Adobe Assim de ser uma tecnologia Porque teoricamente Fotopia também tem Ele tem um suporte a isso Mas o senhor Affinity Ele não Quando você exporta Ele não É Vem aqui e abre sabe Ele não manda editável O SmartObject Ele converte em Imagem Simples E eu não havia prestado atenção Nesse detalhe antes Então tipo Eu to com quase 20 dias de arquivo É É E aí eu queria só fazer a conversão Porque independente do programa que eu tiver Tipo Eu venho aqui no sistema que eu to Vendo Fotopia Abro o mockup E resolvo né Então eu acredito que eu vá acabar Morrendo aqui nas mãos da Adobe Para poder fazer esse progresso aqui né Eu vi um vídeo que você consegue fazer tipo um batch Uma exportação de arquivos em lote né Então Vem aqui e sei lá Pega um mês 90 reais Testa Ou pega o teste grátis Enfim não lembro se minha conta já fiz teste grátis ou não Mas de qualquer modo vem aqui Paga aqui o 90 por mês Utiliza ali Faz a conversão de todos os arquivos Aproveito também e salvo um JPEG desses arquivos Para eu poder visualizar sabe Independente do sistema Deixo tudo em PSD O grande lance é que o pessoal deixou em TIFF Porque o TIFF tem a visualização na tela já no explorador de arquivos Para a pessoa não precisar abrir uma outra pasta Que tem os arquivos com o mesmo nome sabe Mas não pensam muito no macro no sentido de que Esse arquivo pode ser utilizado por pessoas que usam outros programas Mas enfim É isso Hoje o dia está meio de onzo aí Mas é boa Então se você quiser Fazer esse processo aqui Você pode tentar vir nas configurações Testar e tal Um disclaimer aqui Minha placa de VGN video Uma 1080 TI Caso vocês tenham problemas com as suas Se quiserem comentar Fazer um meio que um fórum aí nos comentários Fique a vontade Se quiser falar mal Xingar meu amigo Não me importa Mas assim Desejo sorte e sanidade mental a vocês E que caso vocês consigam E puder reportar alguma coisa assim Consigam eu digo E eu realmente acredito que vocês vão conseguir fazer isso Visto todos esses percalços e detalhes Se teve algo que você não entendeu no vídeo Antes de comentar Procure pesquisar sobre Caso você tenha uma dúvida depois da sua pesquisa Vem aqui e comente Mas Vocês vão conseguir Mas caso vocês consigam deixar ele Utilizável Aí já monta a história né Assim Eu sinceramente Um devaneio de emoção Acabei Comprando a licença do Daquele editor de vídeo Vegas né Achando que não teria problemas de crédito Mas continuei tendo E eu sem Remorso algum E coisa do tipo Trocaria a licença dele Pro licença do Photoshop CS6 Da época que era Venda de licença mesmo Porque aí Eu rodava ele no Wine Tranquilinho No Pay on Linux E Tava de boa Mas é isso Tenho em mente que vocês Provavelmente terão esses problemas Mas Eu desejo Uma Boa sorte Nessa jornada Se quiser Mande-me pra Finite Cobranelo Eu já mandei também E é isso Perdão aí pelo Pela Rude Ace O português Absurdamente Errado Mas É isso Se você achou esse vídeo Com alguma utilidade Peço pra que você deixe o like E se inscreva E é isso Tudo de bom pra vocês E valeu Tchau 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 Tchau